Com vários papéis em mãos, seu Arthur nos conta que corre sério risco de ficar cego do único olho ainda com pouco de visão, 30%. Do olho direito ele não enxerga mais nada, desde que sofreu um acidente no trânsito. Ele era carpinteiro, ia e voltava do trabalho de bicicleta, até que foi atropelado por um carro. Bati a cabeça no meio fio, fiquei desacordado, 26 dias no TI. Daí eu fiquei com sequela, eu perdi a visão porque cortou os nervos que comandam o olho. Foram 30 dias internado e o laudo comprovou que ele não teria mais condições de trabalhar. Hoje ele recebe benefício assistencial, LOAS. Já passou por especialistas do SUS, mas ainda não conseguiu um encaminhamento mais específico para garantir que não ficará totalmente cego. E eu estou correndo atrás de alguém que pode me ajudar para continuar o meu tratamento médico, para não perder o restinho da visão que eu tenho. E eu preciso de um médico que olhe por mim e veja as minhas condições que eu estou e me ajuda. E eu preciso de um médico que eu estou e me ajuda.